A Quinta do Valado, construída em 1716, é uma das quintas mais antigas e famosas do Val do Douro. Pertenceu à lendária Dona Antónia de Leib Ferreira e mantém-se até hoje na posse dos seus descendentes. Situa-se nas margens do rio Corgo, um afluente do rio Douro, perto da localidade, de peso da Régua. Durante cerca de 200 anos, a Quinta do Valado teve como principal atividade a produção de vinhos do Porto, comercializados posteriormente pela Casa Ferreira, pertencente à mesma família. Depois de Dona Antónia de Leib Ferreira, foram o seu bisneto, Jorge Piterbo Ferreira e Trisneto, Jorge Cabral Ferreira, os responsáveis pelo grande desenvolvimento e crescimento da Quinta. Foi após a venda da Casa Ferreira, em 1987, sob a direção de Guilherme Alvarez Ribeiro e sua mulher, Maria Antónia Ferreira, que a empresa decidiu alargar a sua atividade à produção, engarrafamento e comercialização de vinhos com marca própria. Assim, nasceu a marca Quinta do Valado. Foi nesse mesmo ano, e sob a orientação do professor Nuno Magalhães, que se iniciou uma profunda reestruturação das vinhas, tendo como objetivo primordial a produção de castas de grande qualidade. Hoje, com 50 hectares de vinhas de idade entre 6 a 15 anos, compensada por 20 hectares das melhores parcelas de vinhas com mais de 80 anos, a Quinta do Valado e os seus responsáveis, João Ferreira Álvaro Ribeiro, Francisco Ferreira e Francisco Alazabal, todos tetranetes de Dona Antónia, alcançaram já um patamar muito elevado, reconhecido por várias instâncias nacionais e internacionais. Os 70 hectares da vinha da Quinta do Valado assentam na sua maioria em costas de salto chistoso, viradas a sul e a puente, o que permite uma ótima maturação das uvas, tirando partido do clima mediterrâneco. Dois terços do vinhado é constituído por vinha plantada na década de 90. As castas predominantes são Toriga Nacional, Toriga Franca, Tinta Ruris, Barroca, Tinta Amarela e Sousão, ao nível dos tintos, e Viozinho, Rabigato, Moscatel, Verdelho e Arinto, nos brancos. A vinha velha é composta por mais de 40 castas, com predominância de tinta amarela, tinta ruris, Barroca, Toriga Franca. Nos brancos, o Moscatel e Malvásia Fina constituem a maioria. Em 2009, foi comprada a Quinta do Orgal, com cerca de 40 hectares de terreno no Douro Superior, perto de Castelo Melhor, onde serão plantadas novas vinhas. Esta quinta, com frente para o Rio Douro, tem condições excelentes para a produção de uvas para vinhos de mesa e Porto. A nova adega e cave de barricas, cuja construção se iniciou em 2008 e foi concluída em 2010, ali há mais avançada tecnologia com uma arquitetura de vanguarda, o que a torna num dos locais a visitar, no Val do Douro. As uvas chegam acondicionadas em pequenas caixas, que evitam o esmagamento e o sobreaquecimento, sendo despejadas num tapete de triagem, que os transporta para o desengançador e esmagador. Cai então, por gravidade, sobre as cubas de fermentação em inox, com remontagem programável e controle automático de temperatura. Permanecem entre 7 a 9 dias, a temperaturas que oscilam entre os 26 e 28 graus. Em algumas das cubas, é utilizado um robô que faz uma pisa mecânica. Uma pequena porcentagem das uvas é ainda esmagada em lagares de granito, utilizando o método tradicional de pisa a pé. No caso do vinho do Porto, o tratamento é diferente. A totalidade das uvas é pisada a pé nos lagares de granito durante um período que varia entre 4 e 5 dias. Também em 2009, foi construída uma cave semisubterrânea, com a capacidade para cerca de mil barricas e com perfeita condições de controle de temperatura e umidade. Durante 12 a 20 meses, os melhores vinhos permanecem em cascos de carvalho francês, ganhando o sabor, os taninos e os aromas conferidos pela madeira. Atualmente, são comercializados 2 vinhos do Porto Townies Velhos, 10 e 20 anos, de elevadíssima qualidade. São produzidos 3 vinhos brancos, o Valado Branco, o Reserva Branco e o Monovarietal Moscatel. Em vinhos tintos, o Quinta de Valado Douro Tinto, os Monovarietais Tinta Ruris, Doriga Nacional e Souzão e o Quinta de Valado Reserva Filblende, que só é produzido em anos de grande qualidade e provém de uma seleção das melhores parcelas de vinha velha. E por último, o Quinta de Valado Adelaide. Engarrafado pela primeira vez em 2005, provém da parcela de vinhas mais antigas da Quinta de Valado e só é produzido nos melhores anos. Desde 2005, a Quinta de Valado pode receber hóspedes no seu confortável e pequeno enoturismo situado na casa principal, cujo interior foi recentemente reconstruído. O exterior, pintado desta cor ao cartão característica, foi mantido. Para os hóspedes podem ser organizadas refeições, provas de vinho, visitas à adega, experiências gastronómicas e passeios de barco no Rio Douro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto